Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento É Ele o autor da fé, do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Eu te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Para aliviar o seu sofrimento E ainda se vier, noites traiçoeiras E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, noites traiçoeiras O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, noites traiçoeiras O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo